E um protesto bem-humorado que já tinha sido feito no sul do Piauí começou a ser realizado na capital neste final de semana. Os moradores e condutores que passam pela rodovia BR-316 próximo ao quilômetro 8 plantaram mudas de vegetais nos buracos cheios de água da chuva na via. Vamos acompanhar. Tá difícil trafegar pela BR-316 dentro de Teresina. Arrebenta a suspensão do carro todinha. Quero amortecedor, quero tudo. A buraqueira começa no balão da casa de custódia e se agrava na altura do quilômetro 8. O trecho está intrafegável. O prejuízo é enorme. Todo dia o carro tá na oficina passando aqui. Isso aí causa prejuízo muito grande no veículo, a manutenção dobra, o consumo aumenta, enfim. É insuportável, não dá pra andar à noite. Então atrapalha em tudo. Toda vez que eu chego aqui é cair num pedaço de uma moto. Quebra todo de um pedaço. Não tem condição de mais andar nessa estrada, não. O quilômetro 8 foi o trecho escolhido para um protesto na manhã do domingo. Moradores da região plantaram mudas nos buracos. Nós estamos querendo mostrar que hoje isso aqui já não existe BR. Nós desplantamos essas plantas aqui porque aqui na realidade já não tem mais asfalto. Então o que a gente quer é isso, que seja feito de imediato um recapiamento aqui na região e que seja duplicada a BR. Além da operação tapa-buraco, os manifestantes cobram a retomada da obra de duplicação da BR-316. Querem também a anulação de multas aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal por trafegar no acostamento no trecho com problema. A suspensão, enquanto não se faz a obra, enquanto não se conclui a duplicação, ou pelo menos se faz essa operação tapa-buracos, porque não tem como trafegar. Então as pessoas que foram penalizadas, pobres pessoas que passaram aqui com a moto já sofrida e que disseram que tem multas altíssimas de mil e tantos reais, duas, três, e não tem como pagar exatamente porque estava desviando dos locais para não morrer, para não cair no buraco e o dano não ser maior para o Estado. Os manifestantes prometem voltar caso não haja providência. O que a gente espera que seja feito é ao menos um recapiamento aqui, para a gente poder trafegar, que aqui está intrafegável. Se a gente partir para o acostamento, é riscado pegar uma multa, multa altíssima. E a situação tende a piorar, afinal de contas não para de chover em Teresina, chove nesse momento na BR-316. Lá está Clebson Lustosa. Clebson, se depender da chuva, vai brotar, vai nascer frutos das árvores plantadas na BR-316, porque a situação aí é cada vez pior. Clebson Lustosa, boa tarde. Olá, Joel, só mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. É isso mesmo, Joel, está tudo favorável para que essa plantação dê bons frutos, bons frutos. Se depender de tudo o que está acontecendo aqui na BR-316, com certeza bons frutos vai ter aqui. Terra fértil, muita chuva, muita terra para brotar, para cultivar essa plantação, que a população foi a forma encontrada para protestar diante desse problema que é antigo, aqui na BR-316. A gente observa aqui que as plantas já foram retiradas dos buracos, mas o problema ainda permanece. Aqui esse trecho aqui fica bem na entrada de Teresina, quem está vindo, por exemplo, do sentido centro-sul do estado, fica um pouquinho antes da antiga casa de custódia, bem aqui próximo do residencial Mário Covas. A gente observa ali nas imagens do nosso repórter cinematográfico Robert Mello, olha a quantidade de veículos ali que ficam tentando encontrar aquela parte da pista que está com menos buraco, gente na contramão. É um verdadeiro trânsito da Índia, aquele trânsito popular que a gente sabe que na Índia tem, que é bastante confuso e aqui em Teresina a gente encontra essa cena. Ah, Joel, esse trecho aqui, que vai desde o quilômetro 8, da 316, até o quilômetro 12, ele é de responsabilidade hoje do DER. Isso porque o departamento de obras e rodagens do Piauí, ele tem uma responsabilidade de fazer a manutenção desse trecho, principalmente uma duplicação da BR-316 nesse ponto. Uma obra que foi iniciada ainda em 2012, até agora não foi concluída. Ela está paralisada, segundo o DER, cerca de cinco empresas já pegaram a obra e deixaram a obra, e não conseguiram concluir. E, claro, a população que depende desse trecho, que depende dessa BR, que precisam passar por aqui, acabam tendo que enfrentar esse problema. Olha o congestionamento ali, ó. Moto, carro, caminhão, os caminhões, principalmente veículos de grande porte, bastante carregados, bastante pesados, e esses principalmente é que sofrem. Além desse transtorno, dessa dor de cabeça que os motoristas encontram para chegar no seu destino, o tempo que eles perdem aqui, existe um grande problema na questão do prejuízo, né? Uma pista como essa, péssima, cheia de buraco, claro que vai trazer muito problema para o dono de carro, para o dono de veículo, que vai ter o seu veículo comprometido. A gente vê aí, ó, veículo tendo que encarar buraco, carregado, pesado. Não tem suspensão que resista a essa buraqueira, Joelson. O diretor do DER, em entrevista ao cidadeverde.com, disse que essa semana ainda o órgão deve se reunir para tentar traçar uma meta para que essa obra de duplicação da 316, ela possa ser retomada. E que também nesta semana uma reunião deve ser iniciada para criar um planejamento para essa reivindicação que a população colocou na pauta, que seria a operação tapa-buraco. Ele disse que essa semana, essa reunião deve ser realizada para se fazer esse planejamento dessa operação tapa-buraco, mas que ainda não existe um prazo para quando ela deve começar. E, enquanto isso, mais chuva sobre Teresina, os buracos só crescendo, só aumentando, e os motoristas que passam por aqui também só aumentando a dor de cabeça. E é um problema que, pelo visto, pelo visto, Joelson, é um problema que ainda os motoristas vão ter que enfrentar bastante, vão ter que conviver com essa situação. A gente observa aqui, fica até difícil acreditar que esse trecho aqui é um trecho de asfalto, porque boa parte dele está, assim, uma verdadeira estrada carroçal. Que coisa grave, que coisa grave essa na BR-316, aí na saída da Bratricé, o jeito de chegar em Teresina da região sul. Impressionante, né? Esse é o nosso cartão de visitas. Clebson, obrigado para você. Boca fechada, não entra mosca, hein, Clebson? Mas eu preciso de você falando. Aí, o grande Clebson, lustosa, engole mosca, sapo, mas não se cala. É isso aí, o grande repórter é esse aí. Agora, eu quero dizer o seguinte. A BR-316, o Clebson falou aí que nós teremos uma operação tapa-buraco, quando possível. E nós entramos em contato hoje a manhã inteira com o DR, mas não conseguimos contato, DR não tem assessoria de comunicação, contato é feito direto com o superintendente lá, o chefe do departamento, que é o Castro Neto, mas não conseguimos a resposta, não atendeu as ligações. Eu queria mesmo, era que nós estivéssemos tratando aqui da duplicação da BR. Achava que era a resposta que nós receberíamos. Não, está ruim, mas nós vamos duplicar essa BR, porque já faz tempo que nós estamos lutando com ela, acho que desde 2010. Vai sair a duplicação agora. Quando resolver, é para duplicar. Mas não, nós estamos com dificuldade de tapa-buraco. Não é que nós temos dificuldade para duplicar a BR, não. Nós temos dificuldade, é para tampar os buracos feitos na BR agora, nessa pista ruim aí. É difícil. Eu sei que a Polícia Rodoviária Federal também está multando a turma que vai andando no acostamento. Passou no acostamento, pega a multa. Tem placa lá avisando e tudo. Agora eu quero saber quem é o especialista que sabe dizer o que é acostamento e o que é pista num negócio desse aí. Tudo para mim é pista e tudo é acostamento. Isso aqui é acostamento? Onde esse carro passou é acostamento, né? Aqui a caminhão está passando aqui, é acostamento? E aí, nós vamos multar essa gente? Nós vamos multar as pessoas que estão pagando impostos e estão recebendo o buraco em troca? Acho que não. Penso que não. Mas, está aí. Vamos torcer para que o problema seja resolvido o mais rápido possível. Não do tapa-buraco, da duplicação da BR. A duplicação da BR, que já temos aí mais de oito anos, acredito eu, para tratar desse assunto e nada até agora saiu do papel ali. A não ser feito um trabalho de terraplenagem, mas boa parte se perdeu com a própria chuva e é preciso ser retomado. Detalhe, está tendo um recapiamento na BR-316, na zona sul de Teresina, só que entra a casa de custódia e a tabuleta, num local que não tem buraco. Eu não entendi, foi isso também. Então, nós vamos ter que refazer os nossos planejamentos. Não dá para entender tudo o que acontece aqui no Piauí. Não dá para entender tudo o que acontece aqui no Piauí. Obrigado.